Música Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresse Digital do Bom Dia e de São Desta Quinta-feira, porque ontem teve manifestação dos comerciantes aqui no município e a gente tem um protesto, teve o protesto então pela reabertura dos estabelecimentos. A coluna do Rodrigo Finardi lhe fala que a região do Alto Uruguai não tem representatividade e está esquecida em Brasília. Na página 3, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, Amau, envia plano de cogestão ao Comitê Estadual. Na página 4, a gente tem um artigo de opinião e também as atividades que permanecem com alterações pontuais lá em Maximiliano de Almeida. E na página 5, a gente tem falando aí sobre a ocupação nas UTIs Covid aqui do município, que estão em lotação total. Na página 6, mais segurança para os motoristas e pedestres lá em viadutos. E na 7, vi desde cedo quanto era difícil a vida que minha mãe levava, está aí falando um comerciante. Na página 8, tem o caderno social do Bom Dia. E na 9, os comerciantes aqui do município protestaram pela reabertura dos estabelecimentos diante da bandeira preta. Inclusive, uma das manifestantes disse aí em entrevista aqui ao Bom Dia que uma semana sem atendimento já tem aí um prejuízo de 25% no faturamento mensal. Na página 10, tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades. E na segurança, a igreja é interditada por descumprimento de decreto e aglomeração aqui na cidade. A contracapa do Bom Dia está falando da noite para conhecer o campeão. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br.